E havia tempo nesse contexto para haver afetos dos pais para com os filhos? Não havia muitos afetos, não havia aquela coisa do acarinhar, porque a vida era muito difícil naquela altura. Um âmbito, não? Não, isso não, nunca tive. E um miúdo que cresce com isso? É difícil, é difícil. É difícil e eu conto uma coisa simples só para teres uma percepção. Nunca tinha tido um carinho dos meus pais e a primeira vez que a minha mulher me passa a mão na cara eu chorei, com 18 anos. Quando é que percebes que a alguma coisa não está bem? Aos 18 anos mesmo. Para teres uma percepção, chego ao banco para levantar dinheiro na altura. E sei que tinha qualquer coisa para pagar na escola, já não me recordo o que é que era. Nessa altura a minha mãe já não estava no país. Porquê que não estava? Na altura, depois que se passou e foi embora, fui ao banco para levantar dinheiro e tinha 14,50 euros na minha conta bancária. Eu não fui ao balcão, eu fui atualizar a caderneta simplesmente. E quando atualizei a caderneta, fiquei com tanta vergonha que saí do banco. Saí, literalmente saí do banco. Disso não pode ser, alguma coisa está aqui errada. Mais que não seja, eu sei que tinha outra conta qualquer que devia ter lá alguma coisa. Nenhuma delas tinha. Podia ter um património enorme. Eu quando falo disto não falo só por causa do valor que foi ou do património que perdi. Não. Há uma coisa e que muita gente fala e que muita gente escreve, que era a obrigação do filho, não foi tanto dinheiro, não foi tanta coisa. A mim não me interessa o dinheiro que foi gasto, não me interessa os imóveis que foram perdidos, não me interessa a vida que foi perdida. Só me interessa uma coisa, foi o abandono dos pais para os filhos. E é isso que me dói, não é o que eles fizeram, foi o abandono em si. Não me abandonaram só a mim, abandonaram cinco filhos. E acho que o abandono me dói mais do que qualquer valor que eu possas ter. Acho que o que me deu mais foi não haver uma explicação. Depois eu lembro-me da minha mãe vir para Portugal e eu cheguei-me ao pé dos dois, ainda tive essa decência, porque eu tinha no meu coração que tinha que ser assim. Primeiro podem dizer o que quiserem, eu tinha no meu coração que tinha que ir até com eles. Não pá, inconsequentemente ou não, queria uma explicação do que se tinha passado. Queria uma explicação o porquê. O porquê de terem feito aquilo, porque eu quando falo não falo só em mim, falo nos meus irmãos. Poderíamos estar todos bem hoje em dia. Tanto trabalho, tanto suor, podíamos estar todos bem, não precisávamos passar por isto. E foi isso que eu lhes perguntei. O porquê? E até hoje estou à espera da resposta. O que me dói mais não é o que aconteceu antes, foi o pós. Deu ter contado o que se passou. Foi muito grave. O que fizeram não se faz um filho. E não vale a pena entrarmos por aí, só te posso dizer que é muito doloroso. E por isso, malta que pensa lá em casa que não custa falar disto, engana-se. Porque só quem passa por elas é que sabe o que passa. Sente-se um desamor? Sente-se um vazio completo. Ficas vazio. Porque é assim, tens ali as duas pessoas que tu amas desde a nascença, a tua rede de segurança, foram os primeiros que te falharam. E depois é uma bola de neve. Depois deles vêm outros. E depois que deixas de ajudar diretamente, eles é que passam a ser os bons e tu passas a ser o mau. É aí que me dói mais. Nem é o que se passou mesmo, é o pós, é o que se passou após isso. Aí é que me deu. Eu fiquei vazio, sem dúvida nenhuma. Quando saís do banco e percebes o que aconteceu, o que é que fazes a seguir? O meu primeiro pensamento foi cair num buraco. Sem dúvida. Pensei em fazer uma coisa que é impensável. Pensei no suicídio, na altura. Por isso, malta que passo pelo mesmo, peço ajuda. Eu tive a ajuda da minha esposa, que era uma rapariga de 16 anos, atenção. Era uma criança. E já era muito mulher para a idade que tinha. Era muito madura. Ainda hoje o é. Se tivesse a ajuda, se não, se calhar hoje poderia não estar aqui. Porque não vias solução à vida. Não, eu não via. Não vi uma luz ao fundo do tu, não. Não via. Eu pensei para mim, com 18 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida? A única coisa que sei fazer é cantar. Fiquei sem rede de segurança. Não tenho ninguém que me ajude a andar para a frente. O que é que vai ser agora de mim? Sem dinheiro, sem nada. Porque o que nós pensamos na altura, o dinheiro que precisamos para ter a nossa vida. Acho que aí foi a maior queda que eu tive até hoje. Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Sensivelmente. É-te fácil perdoar? Perdoar, perdoas. Mas não esqueces. Perdoar o que se passou. Posso perdoar. Não quer dizer que com isso me sinta bem com isso. Porque não é. Porque tens sempre aquela coisa dentro de ti. O que se passou, o que te fizeram. É o que eu digo. O que dói mais foi o abandono, não foi mais nada. Não haver uma explicação para. E tu encontraste a explicação sem ser por eles? Tens ideia do que é que pode ter acontecido? Uma coisa é certa. Para quem nunca teve dinheiro, de um momento para o outro, num ano, ganhar uma exorbitância de dinheiro, é tranquilo num ano, gastar e tudo muito bem. Mas nos dois anos seguintes, ganharam o mesmo ou mais. Tinham que pensar que tinham três filhos, tinham que ter um futuro para os filhos. E não foi isso que eles pensaram. Ou seja, eu acho que foi desleixo. Acho que foi desleixo. Total, sem dúvida. De gastarem coisas... Supérfluas, coisas supérfluas. Se comprarmos hoje em dia um carro, ficas com um carro de dez anos, um exemplo. Ali não. Ali podíamos trocar de carro quase todos os meses, um exemplo. Poderíamos fazer isso porque havia dinheiro para. Até para muito mais. Agora se me perguntares, saiam com os filhos para ir a um jardim zoológico? Não. Saímos para ir de férias? Não. Acho que aí sim devíamos ter gasto de dinheiro. Sentiste-te usado? Sim. Eu senti-me usado até ao ponto de... Tipo, este chão não dá mais uva, não é? Um exemplo, naquela altura. Foi espremer até à última gota, não havia mais gota para espremer, está com baixo para o canto. Eu sinto-me assim. Mas como é que o amor não é maior do que isso? Boa pergunta. Eu era incapaz de o fazer. Eu era incapaz. Porque eu acho que o amor vence tudo. E daí eu estar cá hoje. Acho que não há compreensão para isso. Por mais que tentes arranjar adjetivos para isso, não existe. E é o que tu dizes, o amor devia vencer isso tudo. Porque o dinheiro não é o mais importante. O dinheiro traz-te sim felicidade, ou compra felicidade, mas não traz o mais importante. E a mágoa que tu sentes supera o amor que tinhas pelos teus pais? Ou ainda é amor aquilo que tu sentes? Não. Não posso dizer que é amor. Eu sei que é muito duro, mas não consigo sentir nada. É um vazio mesmo. Não sinto nada mesmo. Há uns tempos atrás sim doía. Doía muito. Falar da minha mãe, não poder estar. E o porquê que ela fez isto. Ou quando falo da minha mãe, falo dos pais, desculpa. Dos dois pais. Porquê que fizeram isto? O porquê? O que é que eu fiz de mal? Eu pensava muitas vezes o que é que eu fiz de mal. Eu ainda metia que eu é que era o culpado, que tinha feito alguma coisa que não tinham gostado. Mas hoje em dia já não penso assim. Eu penso, eu não podia dar mais. Eu não podia fazer mais. Eu fiz o máximo que eu podia fazer numa criança daquela altura. E a mágoa... Hoje em dia não tenho mágoa. É mesmo... É um vazio. Sinceramente. Nem procuras saber coisas sobre eles? Não. Não. Desde que estou com a minha esposa, encontrei a minha família. E acho que a família... Também a podemos escolher, não é? E eu escolhi a minha família e estou tão feliz com isso. E eu escolhi a minha família.